Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem você fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo de Game of Thrones, The Winter is Coming, beleza? Então vamos lá, eu deixo eu tocando a minha música inaugural aqui da minha casa do piscina no fundo E essa atualização galera é referente ao arsenal, o pessoal finalmente liberou aqui o negócio do arsenal Pra quem não conhece, o arsenal, vem dizer arsenal, mas taverna, porque eles mudaram o nome aqui do negócio Aqui tava arsenal e tá como taverna, até minha esposa falou ontem assim, ah, não é o arsenal que mudou? Daí veio uma missão aqui no porto, referente a... Ué, porque que eu tenho completo, cara? Ué? Viu hein, estranho Enfim Aí o barquinho foi e levou pro arsenal lá Hoje eu entrei no jogo e eu acabei ganhando dois negócios de grátis aqui Não sei por que, mas eu acabei ganhando dois, explorar free, tá? Também com isso veio, além do arsenal, você tem que entrar aqui e você pode resgatar, tá? A construção da cidade, você ganha até, né, essa questão de 30 minutos aqui, ó E também a expansão da economia, tipo, ganha dragão de ouro Não sei como é que, assim, eu ainda não descobri como é que aumenta a produção aqui Provavelmente aumenta de alguma maneira Aqui não dá pra evoluir a taverna, então é meio estranho Esse amizade também ainda não descobri como é que faz Aqui só diz assim, ó Você pode ver a presença das suas lojas de comandantes na taverna, ó Pra vocês verem como era a taverna o nome, tá? Pra aumentar a lealdade deles a você Cada comandante tem um tipo de presente favorito Envia o tipo favorito dos seus comandantes para ganhar mais pontos de lealdade Não dá pra entender Ó, você pode enviar presentes aos seus comandantes na taverna Para aumentar a lealdade deles a você Só que eu não descobri como é que envia presente pra eles, cara Tipo, arma Arma do quê? Tipo, não tem aqui enviar presente É, ó, aqui tem um, né, ó Envie presentes a um comandante para aumentar a sua nível de amizade Aceite de presente Bebida, comida, sobremesa, abraços Joias e livros Dê o item favorito do seu comandante Presente para ganhar mais pontos de amizade Isso daqui, provavelmente, como tá escrito aqui Familiar, é um negócio de De você fazer os presentes em algum outro lugar Que aqui não tem Aqui diz que é bebida Aqui só tem o teste Que você ganha alguma coisa Provavelmente, talvez seja aqui que você ganha alguma coisa para o comandante Mas Aqui só tem essas recompensas individual Ah, baú da amizade, ó Fonte e eventos, ó Baú da amizade, baú da amizade Então vem daqui, ó Só que assim Não é correto Tá? Pegar isso daqui e fazer desse jeito aqui Porque, pelo que eu entendi Isso daqui é como se tinha no Lords Mobile É os familiares Tinha isso daqui lá no Lords Mobile, tá? Mas isso daqui são questões dos familiares Então, assim Cara, uma coisa muito estranha Né? É, tipo Você vem aqui e batalha Igual você tem a batalha lá do Do Da aliança Então é meio ruim, entendeu? E aqui você ganha Um total de tropas De 33 tropas aqui, ó Cavalaria Né? Você vai ganhando aqui Eu já cliquei tudo Então, assim Tá muito bugada essas explicações Isso daqui é pra ser Realmente alguma coisa relacionada A Mas aqui o que que aumenta? Atributo Consegue de reserva e aceleração Que pode ser usada a qualquer aceleração Né? Finança Consegue de dragão de ouro adicional Seu domínio de batalha Ah, isso daqui, assim Como vocês não jogaram Lords Mobile Tá? Vou explicar aqui rapidamente O que acontece? Aqui, ó Atributo Seu apetidão e comando Aqui, se você tiver apetidão Te dá uma reserva de aceleração Que pode ser usada a qualquer aceleração Consegue de dragão de ouro adicional No finanças Comando Ah, tá Quanto mais você ir upando ali Vai adicionando coisas aqui, ó Deu pra entender agora Beleza Dá Você vai ganhar Essas questões aqui, ó Você vai ganhar mais É Construção da cidade Mais expansão da economia Ou seja, você ganha mais ouro e tal Quanto mais nível de amizade Você fizer aqui Então O que é o esquema aqui Que eu falo pra vocês? Investir em algum Que dê Acelerar Ouro? Provavelmente aqui Não sei se tem algum Cadê finanças Aqui, ó Tem finanças, né Os atributos que ele aumenta Ele aumenta 20 em finanças Ah, não, não Finanças, ó 22 Então seria melhor Pegar aqui Entendeu? Então Terá que upar todos eles Né Ter as XP Pra ver o que vocês mais querem, né Aceleração Não preciso Finanças Cara, ouro Você precisa de muito ouro Muito ouro Entendeu? E liderança, né Aumenta O tamanho do exército De mobilização Que pode Que tá aqui, assim Ó Bônus de tamanho do exército Liderança 48 Bônus de tamanho do exército Não tem Tá bugado Então, assim Não tá mostrando quanto Tá aqui Então Já deu pra entender Onde ganha Onde pega Só que, assim Lá no jogo No Lords of Mobile Você fabricava Você não via na taverna Você ia em um lugar Fabricar Os negócios deles Tá Você fabricava Uns baús E esses baús Você abria Ou você simplesmente Deixava ele treinando Entendeu? Era simplesmente você Ter sorte De tirar O negócio lá Era como se fosse Um pergaminho Tá No Lords of Mobile É um pergaminho Você tinha um pergaminho Você fabricava Aquele pergaminho Que eu não lembro o nome agora Aí quando você Abria esse pergaminho Ele dava Um monte de pedrinhas Assim Essas Fragmentos Tá Ele dava um monte De fragmentos Esses fragmentos Por sua vez Tinha uma quantidade Ideal Pra que você O passe o level Do seu familiar Entendeu? E esse level do familiar Pelo que eu entendi Ele é como se fosse A tal da amizade Aqui Entre O personagem Eu vou fazer um aqui Porque cara Tipo Qual que é o atalho? Você clica em qualquer um deles Faz o teste de elite Clica aqui pra atacar Clica na questão da batalha É Dá um Aqui ó Você tem o quick challenger Não precisa mostrar detalhes Nem nada Mas tá aqui o tanto De pontos de valor Dá um sair Beleza Clica aqui Batalha Coloca uma formação rápida Aqui ó O quick O desafio rápido Aí você só clica Já desafiou Não precisa Ah quero ver quanto que deu Deu dois mil pontos Tá vendo? Dando causado Sete por cento Alguma coisa Dá um sair Eu posso atacar Atacar até três vezes Cada personagem Tem o direito de atacar Apenas uma vez Pra personagem Aqui detalhes 5% Beleza Dá um sair E acabou É só isso Então tipo Mano É muito tosco Entendeu? Aí aqui tem a questão Dos pontos Que eu fiz Por dia Aqui Coisa de cash Aqui Cadê o Gudo? Tá aqui ó Eu já fiz Cinco mil Já fiz nove mil pontos Consego fazer Quase cinco mil pontos Por dia Ontem eu fiz Quatro mil Alguma coisa Hoje eu fiz Cinco mil Então É mais ou menos Por aí Então tem esses prêmios Eu não curti Outra coisa Que também tem A página de multi Servidor Que veio aí E eu não faço A mínima ideia Cara Do que colocar aqui Aí ele só fala assim Ó Esta Esta temporada A experiência Não será representada Num jogo De experiência final Eu não entendi nada As regras Pelo que Tá aqui Diz que é a história do evento Os Lannister Estragar disputa o controle Do Do Rochedo Do castelo Do rochedo É quem vai O guardião do oeste Ou a rainha Blá 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 Assoleantes Participaram da batalha Como Lannister Ou o Targaryen A luta pelo controle do castelo Tá, mas Eu vou ter que mandar a tropa Daí não diz Entendeu Se é o herói E se é a tropa Mas assim Dois alianças selecionadas Aleatoriamente Entram no mapa da partida Os membros de cada aliança Ganham pontos Ou derrotar jogadores inimigos Ocupar um local No campo de batalha Ou capturar um local Pela primeira vez Cada partida Dura uma hora E a aliança Com o maior número de pontos De batalha Ao final Vence e leva os recomeços Cada aliança classificada Precisa participar De várias partidas Durante uma temporada Do evento Os jogadores São classificados Com base em seu desempenho Pessoal, não depende Da aliança Partida da temporada Quanto mais A população é a melhor E lá, lá, lá Cada aliança precisa Partir várias partidas Durante uma temporada Vitórias somam pontos Né, cada vitória Somam pontos Ao passo que derrota De 12 pontos Toda a sua aliança Participantes São classificadas Com base na pontuação Da temporada No placar de classificação Mas bom Eu não vou ficar Lendo tudo isso daqui Porque senão Vai ser meio bugado Tá, vocês clicam lá Vocês leem certinho Né, ó Os líderes de 50 alianças Com o maior poder Do servidor desprotegido Podem participar do evento Daí a fase 1 Registro Primeiro, né Um dia Processo de registro Da aliança Para eles se registrar Eles precisam escolher O horário da partida Blá, blá, blá Então tem tudo Uma questão de regra Aqui, cara Eu não entendi muito bem Tem a descrição da partida Né, os jogadores Podem entrar no mapa E é nesse momento Que eles decidem Que as tropas Querem levar para a batalha Apenas as tropas Que ficarem na cidade Pode ser levadas ao mapa Sendo que cada um Pode levar 3 milhões Né De tropas Todos os comandantes Podem ser entregando Eu não tenho Dois de tropas Mas enfim O que que dá para entender Vai para um servidor misto Domina o mapa Entra num lugar Vai ser tipo Como se Né, aqui ó Os centros Ó Fica no centro Cara, tipo Você vai mandando Todo mundo atacar Vai mandando Todo mundo atacar Pelo que eu entendi É isso Você não vai atacar Os castelos da galera Mas fica a dica aí Destrua, né A galera Mas olha só Que bugado, mano Aí dado 200 caças de ouro Ó A recompensa da partida O mesmo da deliança Cara, os prêmios São muito estranhos, cara Ganha aqui um novo A medalha de Mengo Moralha aumenta Ataque do Vezer Aumenta É um novo herói, né Que vai ter aí O Mengo, né Medalha do Mengo Mas eu falo, cara É muito Sei lá Um baú da amizade Não diz a quantidade Mas diz que vai ganhar Um baú da amizade Recompensa da temporada Então ganha o tal Domingo Cara, é coisa Que eu Entendo que é coisa Pra cash, cara Os prêmios não são Ó 5 mil diamantes É pouco Mas é 5 mil diamantes Prêmio de líder Blá, blá, blá Isso daqui deve ser Temporário Provavelmente Sempre é temporário Cupom de coroa De 30 dias Sabia Mas não tem nada Permanente Outras descrições A loja Blá, blá, blá Não contam Para os eventos As pontuações Blá, blá, blá Daí aqui Aqui não está traduzido certinho Outras regras de partida Blá, blá, blá Enfim Não traduziram tudo Ficaram com preguiça Ou sei lá Mas a ideia É ocupar Atacar Bater, bater Perder Cara, é um ataque a castelo Entendeu? Esse negócio é um ataque a castelo Então Seriam essas atualizações De Halloween Atualizações De Nós estamos em novembro Final de outubro Mas eu coloco assim Atualizações Para novembro A vinda do Arsenal A vinda do Dessa batalha Multiservidores Que você invadiu os castelos O castelo de Rock Etc, etc, etc Eu não tenho o mínimo De interesse De participar desse negócio Não sei se as tropas Usadas lá Vão ser perdidas Porque geralmente é Você simplesmente Precisa perder As suas tropas Assim que você perder As suas tropas Você tem que criar mais Eu já estou Indignado Porque o cara Veio e atacou Acho que era Uma guilda Pareia Nossa ali O cara Simplesmente veio E atacou O que não era Para atacar O centro de coleta Que sabe lá Deu se era madeira Ou não Então tem uns Caras muito toscos Também vem o festival Do rei Que durou apenas uma semana Tem uns presentes Se você fizer recarga Para quem é cash Vale a pena Consegui pegar os 5 dias 3 mil diamante Para a conta Em cards Ótimo Agradecemos os esforços Peguei mais um Negóis de transferência aleatória Blá 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 Mais uns prêmios aleatórios Congratulation Isso daqui não tem nada No verão Desafio normal Blá 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 Aqui ninguém acha Que me atacou Ainda bem Tudo certinho Acho que é isso Vou finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês Fiquem felizes Eu continuo Sem muitas expectativas Referente A questão do pvp Eu faço tudo automático É um game Que pra mim Já Morreu Assim Eu só crio Esses conteúdos Assim Pra eventos E talvez Porque alguém Queira Continuar assistindo Os vídeos Ou não Né Eu não entendo Como que os bonecos Conseguem ganhar dos meus Ali Mas Eu só mudo Isso daqui Já não dá pra mudar Aqui nem antes Agora é só um clique único O que é ruim pra caramba E as vezes eu ganho Não dá pra entender O cara tem 571 E eu ganho do cara Que tem 571 Não entendo Ou 535 De poder Falei errado Outra coisa também Que teve aqui Foi a questão do tal Do sorteio Você ganha 2 pontos Por sorte Aí eu vou pular A animação aqui Você não tem chave Mas aqui Tinha 0 Eu ganhei 2 chaves Aqui fazendo Acho que era Pegando do presente Desse daqui Mas beleza Eu ganhei um O que eu ganhei Eu ganhei Parecia um queijo Não sei o que que é Mas geralmente Quando é alguma coisa Importante Ah que nem tem aqui Aqui achei Eu possuo Ficha do festival Eu estou com 117 fichas Então Aqui custa Uma coisa Pra comprar Eu posso comprar 3 Mas eu gasto Muito Desses trecos O que que geralmente Eu faço Eu compro Tudo em ouro Porque o ouro É extremamente Difícil Então assim Eu posso comprar Metade De tudo em ouro Entendeu São 50 Vezes 50 mil Vezes 50 mil Cara Vai dar 2 milhões E 500 mil Então assim Porque o ouro É uma parada Que não tem Ou o VIP Também Isso daqui Eu estaria precisando Tá Essa Espírito da árvore Aqui Só que é 25 Eu consigo comprar 3 Vou gastar muito Vou gastar 75 aqui E aí não vale a pena Eu tô vendo ali Mas acho que é isso Galera Então Enfim Vamos ver O que que Vai dar Dos eventos Festival do rei Tô ganhando Algumas moedas Ele acaba Dia 1 do 11 Nossa Dia 1 do 11 É amanhã Então assim Não sei quanto tempo Eu tenho pra gastar isso Mas eu já vou Aproveitar e gastar Porque eu ganhei Essas moedas aqui E fiquei acumulando Acumulando Dá pra tentar Sorteio Na roleta Que cara Olha Eu não sou muito fã De isso daqui Defesa Vida Total Ataque total Cara Prefiro gastar aqui Com ouro Que é uma coisa Que eu sei que eu vou precisar Mas Não desesperadamente Senão eu compraria aqui As chaves de tesouro E afins Seria bom comprar Acelerador também Pro treinamento Pra me agilizar Minhas tropas Coisas boas Aqui que tem Cara Se você precisa de VIP Você compra o VIP Esse coraçãozinho Eu tava precisando Mas não é nessa conta aqui Na outra Então O que que eu recomendo Cara Sempre compre Ouro Tudo que tiver em ouro Ah mas é ruim Não Não é cara Vou comprar Gastei tudo em ouro Não consigo mais nada Sobrou 67 O coração Que é um negocinho Muito difícil de conseguir Aqui Cara Coisa de pesquisa Também vou precisar Mas eu vou gastar Tudo em coraçãozinho Sobrou 17 ainda Que chato O que que é isso daqui Transferência aleatória Pra você que tem Negócio de transferência aleatória Itens de aceleração Também Aqui é de 1 hora Dá pra comprar 17 horas Pra acelerar Interessante Aqui é de 3 horas Só que São de 2 em 2 Aqui tem o que 50 horas Aqui tem 30 horas É mas aqui com 2 Eu compro 3 horas Aqui com 2 Eu compro 2 horas Então esse daqui é melhor Viu como o jogo Te engana Ah mas esse daqui É de pesquisa Puts Acho que eu fiz Sim Ah não Mas esse eu preciso Da pesquisa Tá certo Aceleração de treinamento Não preciso E esse daqui Por último Beleza Acho que era isso galera Eu não vou Me abster mais Não vou mais prolongar Esse vídeo Porque eu acho que não Não vale aí Eu vou usar a pena O que que tem aqui Recrutamento da aliança Bota fã Nossa Ah eu posso invitar as pessoas Porque eu virei algum membro louco aqui Será que eu virei alguma coisa Não sei hein Vamos descobrir barão Será que o Buduzinho virou barão A gente Será Cadê eu aqui mano Eu não consigo ver onde é que eu tô aqui Eu posso ter virado alguma coisa aqui Eu nem sei Vamos ver Daí eu já vou finalizar o vídeo Mas fora isso Teve algumas melhorias também De velocidade Carregamento da tela E etc Alguns buffzinhos Que Cara são muito significantes Algumas melhorias de click Aqui e ali Né Pra você Fazer Nessa questão Marcia Ó Minha esposa virou conde Marquês Nossa Ah eu virei o guia das finanças Cara Meu Deus Nossa eu sou o guia das finanças Mas tá O que que eu faço Sendo o guia das finanças Cara Ó o líder não definiu nenhum trabalho O que que eu faço Eu roubo as pessoas E as pessoas Colocam ouro aqui Pra mim Eu não sei Cara Eu sou oficial Ah Por isso que eu posso recrutar Cara Porque eu sou oficial Legal Tá bom Ah no canal global Ah eu posso mandar global Falando que eu tô recrutando Oh que legal Ah eu posso mexer Nisso daqui também Indisponível Ah tá Peço ao líder Para criar um grupo Declaração Ah eu posso editar Declaração Oh que legal Tá bom Virei líder da guilda Cara Caramba Que loucura isso Bom galera Gostou do vídeo Se inscreve no canal Eu continuarei fazendo Minhas tropas aqui Na medida do possível Só pra fazer aquela Aquela esqueminha diária ali Que eu acho que Meio que Aqui tem até um Bagulho aqui Que é de aceleração Eu já uso Já vou torrando tudo Eu nem sei se eu preciso Gastar isso daqui No dia Às vezes eu vejo Por aqui Se eu preciso gastar Ah 500 arqueira Vou precisar 100 Porque daí eu faço Só aquele dali Cara é um gasto Desnecessário Mas eu tô querendo Tropa então Meio que paciência Aqui eu só crio Os 500 mesmo Descobri que Os cavalos São mais importantes Que as infantarias Deixei tudo Bufado Na questão dos talentos Vai cara Meio que paciência Também Então meu recurso Todo o cara Vai apenas nisso Aí eu venho Por dia Aqui tem A pesquisa Do dragãozinho A aceleração Aqui não tá disponível Eu tenho 49 dias Vou ver pra que que serve Vou ver no que que eu posso Tá utilizando Aqui é o velocidade De construção do dragão Então você vai ganhando Dos buff Dos familiares Do dragão Né Tendo essa Essa questão aí Pegando esses itens Aqui também Quando tem o seu melhor É legal Porque você pode agilizar As paradas E ganha Prêmios idiotas Assim Só pra fazer isso Tá ligado Eu acho idiota Cara Bom Acho que era isso Tem que ir lá no comandante Que é o H Né Eu tô upando Esse carinha aqui Mas Num futuro grande Cara Eu preciso Fazer uns personagens Como a Halley Por exemplo Só que Nossa Vai demorar muito Pra fazer a lenda Eu não consegui nem avançar Meus bonecos Esses Esses bonecos aqui Eu preciso ter eles também Porque eles são Coletados em mapa Eu acho É o Sondra que ganhei Não Ganhei uma cara dele Mas tá bom Eles é que eu tenho E Pra ter Pra poder fazer Aquelas mini batalhas Né Daí eu upo eles Pra fazer Essas coisas de guild Aqui Sabe Tipo Negócio da grande cidade Agora tem esse evento Tosco ali Pra conseguir pontuar Sabe Com esses personagens Né Tipo Eu tô focando Outros personagens Aqui Mas seria interessante Eu começar A sua patria Mas como eu não tenho Press Cara Vocês vão ver Daqui um ano Vai estar jogando Castelinho ainda Olha Não sei Cara Sabe Eu não Não ligo muito Sabe Mas acho que é isso Se você gostou do vídeo Se eu pulei alguma informação Deixa dicas aí Nos comentários Sabe Se você quiser Sei lá Eu não sei se você já desistiu De jogar também Ou se você tá empurrando Com a barriga Eu tô no servidor 7 E aqui tá Muito pacífico Peça que se você quiser Vim com a tua aliança Pra cá Cara Não precisa Vim pra atacar A galera Entendeu Senão O povo se rebelia Mas tem umas guildas Aqui que ainda são chatas Né Que eles ficam torrando A paciência Mas pra fechar Isso daqui É interessante Ter mesmo No que sejam Os personagens Verde e tal Com os itens Daí eles ficam fortes Conseguem dar um dano Muito melhor Nessas partes Mesmo que eu não use Aqueles personagens Sabe Porque eu tô deixando Vários personagens Tipo Ah Vou deixar todos os personagens Do pvp Laranja Né Pelo menos Os que eu tenho ali Por enquanto Que seriam Que seriam esses daqui Assim Né A não ser o virus Que tipo Né Uma coisa meio Whatever Ele meio Tanto faz Né Personagens Que vem em evento Também Né Mas o que der pra deixar Laranja Demora Demora muito tempo Mas vai indo Cara Acabou Ah Por que que ele ficou fora Que bizarro Daí aqui Esse ruso Ele sempre ataca sozinho Então se tivesse Mais 3 ou 4 Boneco ali Junto com ele Ia ser Bem melhor Mas enfim É Eu tenho 4 coração Lá Dá pra Quebrar os corações Claro Agora já Já era minha tentativa De chances Ali né Mas até É uma boa ideia De tentar pegar Esse daqui Ó Aí eu compro Ó Tenho 6 Eu posso comprar Só pra ter O personagem Aqui Mesmo que seja Branco Entendeu Não sei se eu consigo Já fazer Ele Não Ainda falta 3 Ó Vamos usar mais um Ah Eu ganhei umas moedas Lá Provavelmente Do evento Cara Ó Já foi Agora eu venho aqui Desbloqueio Ó Ganhei mais uns pontos Vai O que que dá pra fazer Dá pra fazer isso daqui Ó Você avança O boneco E daí ele Né Aí pode ir ficando 6 7 Mas ele vai continuar Branco aqui Eu avançar ele pra verde Cara Só num futuro Muito longínuo Vé Entendeu Mas tipo Muito longínuo Mesmo Tipo Muito longínuo Mesmo Então eu vou dando Avançar Porque tem os itens Do boneco Ó lá 4 Sabe Devia ter feito isso antes Mas enfim Fica a dica aí pra vocês Se vocês tiverem Que nem eu Assim Eu já cheguei num nível Que é isso daqui Entendeu Tá de graça Eu não sei se tá gastando Isso daqui Olha Provavelmente 516 Vamos ver Ó Porque tá aqui Vai gastar uma quantidade De XP Aqui ó 50 mil de XP Ó Já gastou Tudo aquele último lá Tem 421 Aquele último Que seria pra upar O bonequinho aqui Né Agora eu venho aqui E pego um outro Sei lá Vou pegar esse cara aqui Ó Ah esse daqui Eu tenho que ir lá E tentar liberar ele Porque né O boneco aqui É super assassino louco Nossa Nenhum deles Nenhum deles Bá de frente Esse maluco Que Poxa vida Tá bom né Uhum Vamos tentar fazer aqui O mais rápido possível Faz muito tempo Que eu não tento fazer Esses personagens aqui Aqui eu não lembro Se tá no automático Ah tá no automático O boneco já Pô é treta hein Véi ó Não vou deixar aqui Esse controle aqui Vamos ver Qualquer coisa Daí eu repito Tento eu fazer manual Dá pro vídeo Ficar um pouquinho maior Porque faz tempo Que eu não posto vídeo De... Ó lá ganhei Eita Nossa o boneco Já tava ali na frente Já Que legal cara Que maneiro isso hein Legal Aqui tá bloqueado Nossa que da hora Esse outro aqui Ah esse daqui já dá pra ter Tão vendo Mas vamos fazer o Cravers aqui Que eu criei o Cravers Há um tempão Vamos comprar aqui Dá pra usar isso daqui Só pra usar esses personagens aqui Quantas que foi Não sei Cinco Falta cinco ainda Vamos ver se completa Faltou uma Caraca Uma só Tá bom Ah só dá pra fazer uma Putz Ah Deu o limite Amanhã Se eu não esquecer Eu faço ele Então vamos tentar No Face Por isso que é bom Ter vários mapas Que faz o boneco Entendeu Vamos comprar Aqui a última Não completou Eu já vi aqui Faltou uma e uma Então deixa pra amanhã Acabou tudo aqui Não tenho mais Os bagulho aqui Seria dois mil diamantes Eu nem sei Quanto diamante eu tenho Mas pra fazer o Face Ah tem bastante diamante Ah então vou meter ele Ficha aqui André Tem fonte Não Acho que mais nenhum Desses daqui tem fonte Aqui tá bloqueado 7 de 11 Mas seria interessante Eu posso gastar uns 20k Cara Só nisso daqui Mas tudo bem Vou comprar aqui Vamos ver Olha lá Pegou um Beleza Já desbloquei E é isso Ganha maior Aqui eu vou ter que acelerar O outro Então vou deixar ele aqui Depois eu faço ele Outro personagem Desse aqui Eu acho que era o Cadê Acho que era essa boneca Aqui que tem Não Eu sei que tem um desses bonecos Aqui Jeanne Será Ó Jeanne Dá pra ter ainda Uh E o outro era Sinara Diz que essa boneca Aqui Cara É muito forte É Não é ela Não Sabrina Também não A Harley Eu sei que dá Leila Mormont Não Diz que é outra boneca Bem forte Essa daqui É quase certeza que não Agora virou a certeza Esse daqui Eu vi lá Que é evento Então seria a Jeanne Mesmo Tá no trono de ferro Ah ela tá em último Meu Deus Vamos ajudar esse bonequinho aqui Beleza Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Contra ela Não sei cara Faz tempo que eu não Não falei pra vocês Faz tempo que eu não luto Ah ela já tá no começo aqui já O Gorel vai dar um engage nela Nossa já estuda Todo mundo Já curou geral Beleza Eu não lembro se ela é daquelas que cura Ou daquelas chatonas E tal Porque Nossa mano Se ela não der o especial Tá ótimo mano E daí eu acho que o especial dela Explode os caras pra frente Assim Isso aí hein Nossa fechou Legal cara Capítulo 6 Olha a Halley lá A Halley é uma que vai lá Pra não ter Bom vou fazer isso daqui A parte Eu tenho que transformar Esses outros personagens ali Em 3 Pra ganhar um diamante Nossa que Miséria Mas Bem legal Interessante isso hein Cadê Ela subiu Já ganhei uma medalha dela Nossa Já ganhei uma medalhinha dela Que legal Tá tudo Desabando Aqui Deixa eu ver qual que é o nível VIP Ah Falta muito Nossa Falta 70 mil pontos de VIP Cara Aqui é a quantidade que eu tenho 43 43 mil Calcular aqui 43 876 Menos 74 815 Eu preciso de 31 mil Nossa 31 mil É Tenso hein Ah Louco Eu compraria com isso daqui Hum Entendi Daí eu teria Ó Limite na tentativa de provoção diária 28 Teria mais 4 no limite Ah Tá Daí aqui é mais 4 Level 13 sem limites Entendi Ah Daí eu vou gastar 30 mil aqui mano 30 mil pontos aqui Nossa é muito Deixa eu ver se não tem aqui na mochila Geralmente tem alguma coisa na mochila É Pra você gastar Na loja da aliança cara Esses negócios aqui Ó VIP aqui ó Só que é 100 né Tem 40 mil aqui E Quanto que eu posso ter Eu posso só comprar 74 74 vezes 100 Vai dar 7 mil e pouco né É Vai dar 7 mil e 400 E eu não posso ficar gastando isso daqui Porque o pessoal não precisa Não tá mais pedindo ajuda Eu não tô conseguindo juntar essas moedas Cara Então é pouco Já cristal eu tô conseguindo bastante Ah As pergaminhas de colheita também Cara Eu tenho que usar Mas eu nem Vou só usar isso daqui Essas insígnias aqui É tão podre mano Conseguem As insígnias Não sei quem perguntou pra mim Mas as insígnias Você vai conseguir sempre em baú Tá Eu peguei uma transferência transacional Cara Porque Nossa Ela é mó careira Ó Consegui comprar até 3 Eu tinha um monte de dinheiro aqui Mas cara Tive que gastar Aí complica né Outra coisa também Na loja de diamante Cadê Aqui tem uns 5 mil de VIP Mas dá na mesma Tá vendo Eu preciso de quanto Lá que eu falei 30 30 mil 900 De VIP Vou gastar Diamante pra fazer isso Mas eu posso Então eu acho que eu vou fazer Pra dar uma Uma acelerada E já pegar outro personagem Então Só pra poder fazer As missão Cara Porque entra o Roosevelt Daí agora vai entrar o Face Eu sei que eles são Ruizinhos É óbvio que eles são Eles são promovidos até Gasta 30 mil Porque o que é Forte mesmo É quando o cara Tá assim ó Quando o cara Tá tipo Laranja Mas cara Eu vou ter que deixar Todo meu time de PVP Primeiro laranja Depois eu quero focar Na Na Rally A Rally vai entrar no lugar Do Robb Stark Entendeu E o resto do time Vai continuar o mesmo Ou vai entrar no lugar Da Sansa Stark Porque o que acontece É Tem o pessoal aqui Vou mostrar pra vocês Como é que tá o ranking Se eu achar o ranking É aqui o ranking É Não o ranking Tá lá no PVP Do bagulho Só pra finalizar o vídeo Mas daí eu vou me virando ali Campo de treinamento Acho que é aqui Só pra vocês verem Esse daqui O cara Tá com Um bonequinho Que é Free 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 E free Então tem Quatro bonecos Da composição do cara Que tá free Entendeu Esse outro aqui Tá todos os bonecos Que são free E tá em segundo lugar Mas é óbvio Que ele não vai ficar Em segundo lugar Pra sempre Mas então Né Você faz os bonecos Free E pronto Faz lá Deixa lá no PVP E etc Entendeu É só isso Que é a questão Do que importa Então o que eu fiz Eu pensei Pô Vou fazer a mesma coisa E Vou lutar Né cara Mas Enfim Eu não consegui ficar Entre os primeiros ainda Eu consegui ficar em 86 Mas fora isso É muito 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 Difícil Então eu vou deixar Primeiro a composição Que eu quero Ah mas você Tá investindo em PVP E etc Não cara Eu não tô investindo Isso daqui Não é investir em PVP É só porque eu tenho Essa oportunidade De ter esses personagens Aqui grátis Né Do mesmo jeito Que eu juntei os diamantes E tem os diamantes grátis Que o jogo mesmo me deu Então se o jogo me deu Ah mas por que você não Investe em pesquisa Cara Boa pergunta Mas se eu tenho Pra investir Nesses bonequinhos Toscos aqui Eu vou investir neles E o VIP Cara é uma parada Que eu já queria fazer Também Né Tendo essa Esse quesito aqui Então eu preciso De 3 desse E um de mil Né É Preciso de 1 2 O VIP tá subindo aqui Falando isso Ó Beleza 3 Daí ó 300 300 Mas é 900 939 Seria 940 Né Daí seria 1 940 Vai dar mil Praticamente Mas eu posso Fazer isso daqui 1 2 3 Ó lá Avançou Avançou Aí eu venho No comandante Venho nesse Chatovski Aqui Ontem E tenho mais 4 chances Aí Usei 2 3 tentativas Tem mais 2 Aí eu venho aqui Desbloqueio E é isso aí Eu vou lá E tento fazer Chegar Até a Halley Lá A Halley Tá aqui No 6 Dezoito Daí vou ter que fazer A árvore A Warwood Né Warwood Delito 6 Dezoito Ela tá lá Atrás Informação Beleza 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 Não sei se eu consigo matar Mas Enfim Vamos Averiguar Passou Já deu um stun Ali Eu vou te dar Alvo História Vai me lembrar 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 Eu vou te dar Alvo E ela está aqui Se ela curar E ele não der O especial Morre todo mundo Moço Beleza Tá muito forte Essa conclusão Outra coisa Pra vocês saberem Ou pra vocês verem Onde é que está O poder de ataque Se vocês vão ganhar Ou se vocês vão perder Do bonequinho Cara Aqui está o poder Quer ver Vou entrar aqui 503 Aqui De poder Aqui tem 927 Porém Esse cara aqui Tinha Quer ver Esse cara tinha 800 E eu estava Com 500 Estão vendo Tenho 503 K de poder Contra 822 K de poder Entendeu Mas eu tenho Aquela questão Da vantagem Também Essa daqui Geralmente Ela vem atrás Mesmo É normal Ela vem aqui Atrás O que é essa daqui Ela vem aqui Atrás Pra no carro Aqui eu já não sei Se eu ganho Mas como eu falei Cara É só chegar na rala E pronto Se ela der ult Também Ela dá um stun Em área Cara Muito difícil Stunz em área Dela A Terra Ela fica Se não matar Primeiro Aqui A área Já vai rodar Nossa Por que Ela vai rodar Ah Já entendi Provavelmente A Terra Está batendo Na área E a área Quase morreu Nossa O ideia é muito Rangue Só que o bom Dela É que ela é muito Papel Então dá pra matar A Terra De boa Tem muito Stunz Não tem como Vencer Mas a área Quase morreu Se a área Morre Ferrou Porque A Terra Não sei O que era Que ela Vem Ela vai Pra área E Tipo Ela é o Counter Da área É muito Bizarro Aqui se tiver A área Vai estar Na frente É Está na frente A área O mais Louco É que a área Ela é Tipo Muito papel Sério Vocês vão ver Mas aqui Está com quase Um milhão Um milhão De poder Vamos ver Se ela vai Conseguir Dar um Valar Morgur A Alguém Ah Putz Ela vai Conseguir Matar Ela já Deu A magia Porque Está o Hobb ali Ela bate No Hobb Só que Ela não tem Defesa Para Tancar Vamos ver Nossa Vai matar Demorou Eu devia ter Colocado Aqui Minha Área Também Morreu Devia ter Colocado Aqui O outro Personagem Nossa Morreu Todo mundo Nossa Eu devia ter Colocado Chris Para enfrentar Ela Porque Tem mais Defesa Confirmar Eu nem sei Eu estava com 56 Então nem sei Se ia sair É Continuo Com 56 Deixar o Chris Aqui Que Pode Conseguir Tancar Ela Não sei É Uma coisa Não vai Conseguir Tancar Mas nem A pau Aí Quem Que era Para Bater Nela Acho Que era Ela Mesmo Ou Soren Eu não Vou Lembrar Que Daí Fica Muito Mais Fácil Para Explodir A Cabeza Dela Se bem Que Tem Um Varys Ali Né Mas é Só um Teste Se não Passar Não Dá Não vale A pena Nossa Ela é Muito Tanque Só que Daí Ele morre Olha Ela vai Dar O Valar Morgulhos Dela Agora Se Entendi Mano A Coisa Não Curou Agora Que Foi Dar Winter Zero Agora Já Tarde Mano Não Tá Errada Essa Composição Sai Tá Já Entendi Se Morre Daí Beleza A Area Tem Que Vim Para Esse Cara Tem Que Vim Para Cá Eu Entendi Por Que Não Conseguiu Vem A Sansa Não Consegue Curar Mano Não Entendi Isso Ela Dá Curar Muito Trasera Daí O Chris Morre Vai ser a Última Aqui Daí Eu Já Vou Bazar Estunou Os Dois Lá Ela Deu Um Inter Estunou Aqui Os Caras Estão Se Matando Aqui Embaixo Não Não Dá Esse Daqui Tá Muito Devagar Para Entendi Nossa Tá Muito Lento É Não Vai rolar Tem Que Esperar Os Caras Ficarem Mais Fortes Aqui Deixa Tá Muito Tá Muito As Laterals Estão Muito Complicadas A Não Ser Que Eu Volto Para Cá E Daí Consiga Matar Por Daqui Daí Ela Não Morre Ela Tanca Talvez Isso Daqui Seja Melhor Morreu Vai Os Três Para Meio Vai Todo Mundo Nela Ou Não É Que Vai Tomar Engage Beleza Vai Curar E Vai Estunar Beleza Estunou Tá Tancando Ali Beleza Cara Ele Tem Que Estunar Mano Se Ele Não Estunar Eu Tenho Que Estunar Lá Trás Cara Estunou Lá Trás Estunou Aqui Beleza Ah Beleza Passou Tem Que Estunar Mano Senão Ele Tem Que Ver Quem Vai Morrendo Né Senão Não Tem Condição Não Dá Esse Daqui Tá Na Frente Esse Daqui É Chato De Matar É Chato De Matar Porque Ele Debufa Cara Nossa Ele Tá Na Frente Ele O Especial Dele Come A mana Dos Bonecos Já Comeu Daí Não Estuna Olha Vai Dar A Lista Do Bagulho Nossa Cara Daí Ela Tem Que Curar Só Não Pode Ele Dá Esse Pote Acaba Camada Dos Bonequinhos E O Dano Não Entra Mas Foi Porra De sorte Então Tá Que bom É Aqui Tem Que Deixar O Chris Porque Daí Ele Enfrenta Aqui Que Não Tem Dano Puxa Não Sei Que Vai Dar Um Boneco Que Não Tem Dano Quando O Boneco Tem Dano É Que Se O Chris Morre Ele Puxa Pra Cá Se O Gorel Morre Ele Vai No Cris Lá Em cima Eu Acho Aqui Vai Ter Que Explunar Curar Ó Daí O Chris Desce E O Sorin Desce Também Todo Mundo Fica Em volta Dele Só que O Gorel Tá Tancando Os Três Aqui Esse Que É O Problema O Gorel Vai Morrer Passou Ainda Cara É O Foco Não É Ele Boa Bom Galera Acho Que Era Isso Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Até O Próximo Víde Fui Ah Vocês Querem Ver Se Acho Que Sim É Acho Que Vai Ter Que Ser Assim É Uma Halley Pera Que Eu Vou Atender O Telefone Aqui Chegamos Na Halley Todos Eram Halley Big Big Halley Hum 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 Vamos ver Ó Já Morreu Cara Queria ver Que que era o especial Dela Mas Ela vai virar No Chris O Chris Vai Tancar Curou Nossa Não vai conseguir Isso Nada Nossa Já Já Era Vai 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 Matou Matou Nossa Cara Não dá Muito forte Ah Mas é só a questão Deixar Deixar todo mundo Alaranjado Ali Aí vira Fica Tranquilidade O importante é que aqui Quem eu queria Aqui são mais dois Daí tem mais Essa daqui Não veio medalha nenhuma Ó Tem mais dois Desse Achei sim Mais um Beleza Caramba Faltou dois ainda Mano Ah Dois mil É de boa Ah Só dá pra fazer seis Aê Beleza Suaveira Como sobrou Só pra ganhar um prêmio a mais Vamos ver como é que tá esse cara aqui Uhum 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 Acho que dá pra tentar fazer isso daqui Não sei se vai dar certo Sorenha na frente Nossa O Gorgel vai ter que explodir Eu gostaria de combater Por que o Estunou A gente Estunou Morreu Ah Já era Ganhei Então assim Para no dobro de poder Quando o cara tem Você tá com 500 Um kk Vai dar pra chegar 700 Kk 500 É Ah Esse daqui Também é outro Que Nossa Vai ser muito fácil Hum Para Esquipa Esse daqui Vai ser tranquilo Porque se não me engano Cada três baúzinhos Ganham os coraçãozinhos extra Então vai ser suave Pra fazer isso daqui Mas é porque eu já tenho Tipo Cara Eu tenho uns oito meses Jogando isso daqui Só você ver na playlist E tem todos os vídeos De quando eu comecei a jogar Isso daqui Então Faz muito tempo Então eu recomendo Pra vocês assim Cara Cuidado com o que vocês fazem Aqui ó Que tem o prêmio Do coraçãozinho Eu acho Deixa eu ver Não Ah Será Ganhou esse coração Por alguma coisa que eu fiz Aqui tá full É Só falta aqui mesmo Mas ela aqui por enquanto Tá muito forte Eu não consegui sobreviver Esse cara aqui Ele não vai conseguir Tancar aqui Não sei Vou ter que ir regulando Quem morre Quem não morre Quem ataca Quem não ataca Ó Pum Tomou um engage Mano Olha o dano É tipo dois mil Quanto é três mil Não você Eu vou te salvar Valar Morghulis Tem que dar o Valar Morghulis Mano Daí Estunar de novo Estunar em Daí vai pro Gorel Se eu conseguir passar Pelo menos Dá pra Trulha Pelo menos Daí eu consigo Ir matando Aê Eu consigo ir matando 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 Tá ligado Boa E daí eu vou ganhando Enquanto eu estiver fazendo Assim manual Cara Não dá nada Entendeu Portanto é tipo Ter ela Ela é muito Forte Bom Eu vou alternando Aqui O problema Acho que foi aqui Não Aqui na verdade É que esse cara Aqui mano Tá putz Esse cara Aqui tá muito Estranho Esse Rob Stark Ele podia Tá azul Já Mas enfim Eu podia colocar Um Verbes Aqui Não Olha o poderzinho Cai Nossa É muito triste Colocar Os bonecos Assim O boneco Tem poder Mas não Vai fazer nada Tá Vou testar Olha que funciona Mas acho que não vai funcionar Vai que a área Ela ganha Os prêmios Nossa Ele vai lá na frente Ah Ele não tem os itens Nem adianta Nossa Nossa Agora que eu lembrei Ele não tem os Nossa Não vai rolar isso Ele não tem os itens Que a área tem Tipo Nossa Ele não tem mesmo Já foi pro saco Bom Vou atender o telefone Fui Alô Tchau 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 Tchau